Você está querendo sempre adiar O seu encontro com Deus Andando em outro lugar Quer contestar Dizendo não se encontrar Em condições de guiar Preciso se preparar Mas quando você está doente Triste, carente E quer se reanuar Sua intenção É mesmo de o procurar Mas só que seu coração Fechado não achará Oh, Nanã Você está querendo sempre adiar O seu encontro com Deus Andando em outro lugar Quer contestar Dizendo não se encontrar Em condições de guiar Preciso se preparar Mas quando você está doente Triste, triste, carente E quer se reanimar Sua intenção É mesmo de o procurar Mas só que seu coração Fechado não achará Oh, Nanã Não achará Eu 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 não achará Obrigado.